dos vereadores, queremos agradecer a presença dos meninos, meninas, do pessoal aqui do bairro. Graças a Deus, mais uma promessa cumprida. As coisas têm sido muito difíceis na prefeitura, porque o Brasil tem vivido um momento muito complicado, financeiramente, economicamente e politicamente. Mas graças a Deus, com o trabalho do prefeito Arizinho, com o trabalho dos vereadores que nos ajudam tanto, e com o nosso esforço nós estamos conseguindo cumprir uma promessa que já era antiga, um sonho desse bairro, ter essa quadra reformada. E eu diria que mais do que reformada, essa quadra foi reconstruída. Porque nós estávamos olhando algumas fotos antigas da inauguração, da construção dessa quadra, e ela nunca esteve tão bonita, nem mesmo quando foi construída. Ela não tinha pintura, ela era corte de cimento, ela não tinha um cuidado que nós tivemos com refletores de LED e tudo mais. E é com grande alegria que nós entregamos hoje para o Floreal Parque essa quadra. Então eu sei que está difícil, eu sei que está frio, mas eu queria pedir uma salva de palmas para esse trabalho, que foi maravilhoso, que foi bonito, e também muito difícil, mas que conseguimos. Nesse momento eu quero chamar aqui os vereadores para estar aqui comigo, para que cada um possa dar uma palavrinha bem rápida para falar sobre o trabalho. Vanderlei, presidente Clarisvaldo, Fabiana, acho que a Fabiana também, não está? Fabiana Laércio, por favor. Vem Laércio, vem Fabiana. Então vamos começar aqui pelo Vanderlei, o Vanderlei vai dar uma palavrinha e depois vai passar para os outros vereadores. Bom dia, Ivan, graças a Deus, promessa cumprida, a gente sempre falou da quadra, não foi fácil. A situação da prefeitura está complicada, pouco recurso, mas com todo o empenho e graças aos parceiros da prefeitura conseguimos reformar. Agradeço demais ao prefeito, ao vice-prefeito, diretor do esporte, a todo o pessoal do esporte, né? Mineiro, Silvano, esqueci o nome, Rogério, e o Peninha, que se empenhou muito para arrumar essa quadra. E a todos os vereadores, que também não ficaram com aquele ciuminho desse, ah, vai fazer em tal lugar. Sempre empenhado, ajudaram no que puderam, né? Um tempo não distante, se Deus quiser, a nossa rua lá de cima, né, prefeito, vai ser assaltada. Vamos tirar, o prefeito já prometeu, e ele quando promete, ele cumpre, tem certeza disso. Tirar aquelas árvores ali do Tancão, do Plorial, as lâmpadas, foram colocadas algumas luminárias, e se Deus quiser, logo colocarão mais, assim que possível, né, prefeito, melhorar as condições. Então, é o que a gente estava falando, em vista do que estava, a gente, graças a Deus, está melhorando muito. Muito obrigado a todos e a todos. Clarizando, presidente, uma palavrinha. Boa noite a todos. Quero aqui complementar os moradores do Plorial Parque, e também, desde já, agradecer o prefeito Arie, o vice-isbã, ao diretor do esporte, e todo o pessoal que trabalha no esporte. Como sempre falamos que esporte é vida, esporte é saúde, e um bairro como esse, não tendo uma área de lazer, é tão essencial que vocês tenham esse momento feliz, de descontração, onde você possa estar comemorando, festejando, na área esportiva. Então, aqui vai ficar uma área muito boa, para que vocês pudessem ter atividade esportiva. Então, deixo meus agradecimentos ao prefeito, ao vice, ao diretor do esporte, e principalmente a vocês, a população do Plorial Parque. Eu acho que vocês merecem uma salva de palmas para comemorar esse evento no dia de hoje. Parabéns a todos, e que Deus abençoe. Obrigado. Esse é o presidente, e agora eu quero chamar o Laércio de Itatuba, um vereador que tem nos ajudado muito também. Eu quero uma palavrinha. Ele falou assim, eu não vou falar nada não, vai falar assim. Abraço, Laércio. Boa noite, amigos aí do Plorial. Eu queria parabenizá-los aí, por essa quadra maravilhosa. Eu tenho sempre acompanhado aí o prefeito, o vice-prefeito, e também o Vanderlei aqui, que eu sei que é um cara que luta muito por esse bairro. E fiquei muito feliz com essa inauguração, e também alimentou o meu sonho, de fazer a quadra também no meu bairro. Eu tenho cobrado do meu prefeito aí, para que dê uma ajuda lá para o nosso bairro. É só, e nós já está encomendado. É, é. Encomendado. E infelizmente o nosso bairro ainda não tem nada assim de lazer, infelizmente. Mas eu tenho um compromisso com o nosso prefeito aí, que em breve nós vamos ter a quadra, e vamos ter também um playground igual aquele ali, para a meninada lá do bairro. Então, eu estou muito feliz aí com vocês, e espero que vocês desfrutem, E sejam muito felizes aqui. Nós vamos estar sempre aqui acompanhando. Quando precisar dos vereadores, do prefeito, é só procurar por nós aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Obrigado, vereadora Aécio. E agora, para encerrar, falar dos vereadores que estão aqui presentes. A Fabiana. Vem cá, vereadora Fabiana. O marido de Lelo Pepe também já está aqui com a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E falar um algo aqui, que quando eu estava ali no meu canto, eu estava pensando. Em vez de tantas críticas, em vez de tantas afrontas, em vez de tanta crítica que a gente ouve. Por que os críticos não estão aqui para olhar a bença que Deus usou o nosso prefeitarezinho para fazer? Para os jovens, que muitas das vezes ficam aí na rua, não tem um lazer. Que venha ver o que o nosso prefeito está fazendo pela nossa cidade. Eu ia fazer uma oração. Peça a Deus que Deus ilumine cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha realizar cada dia mais bênçãos sobre as nossas vidas. bênçãos como essa. E assim agradeço a minha oportunidade. Amém. Obrigado Fabiana. Então para a gente encerrar que está chovendo, e depois nós vamos liberar a quadra para os meninos baterem a bola.